Marcos, como está a questão do estádio? Como é que peta isso aí? Olha só, quem está tocando o estádio é o presidente Rodolfo Landim. Ele é que está tocando diretamente o estádio. O que eu posso falar para vocês é que se o Flamengo fazendo o estádio dele, vai ser um estádio de mais de 100 mil pessoas, com certeza. O Flamengo fará um estádio de mais de 100 mil pessoas. Para os grandes, para os jogos assim, mais importantes e a gente pensa em usar o Maracanã para os jogos menores. Agora... Jogo menor? O Maracanã é gigante. Conta quem? Flamengo e Madureira no Maracanã? A torcida do Flamengo não cabe mais no Maracanã, já não cabia há muito tempo.